A proliferação de moscas aumenta no período chuvoso. Elas são mais que um incômodo, são um risco para a saúde e aparecem com mais força nesta época do ano. As moscas podem causar sérios problemas de saúde e são um transtorno em qualquer casa ou estabelecimento comercial. Na feira da Caramuru, o problema pode ser observado com bastante intensidade. Lá as moscas proliferam entre os locais de venda de carne e de peixe. As moscas são bastante, de manhã tem mais. E a sujeira é muita aqui. Por enquanto ela está um pouco, mas quando chega no rio não tem demais. Está tão tempo desbalançando que tem demais. A Caramuru tem muita mosca, mas não pode fazer nada, né? O peixe aqui é que não liga, ele apanha muita mosca e a negada deixa o peixe ficar ruim, né? A imagem é de rir do peixe que a mosca ruim é para a carne, sabe? Porque a carne é fresca, quase não assenta a mosca, né? Agora o peixe ele bota no gelo, tira, volta de novo. Aí fica fedendo a moça lá atrás da caatinga, né? Até agora no momento ainda ninguém se manifestou com relação a isso não. Vem normalmente. Algumas pessoas falam alguma coisa, mas como é um mercado aberto e com o começo do inverno, aí acho que todo mundo já está acostumado. Os insetos geralmente são atraídos por matérias orgânicas em decomposição. A água das chuvas só vem acelerar o processo. Caso os devidos cuidados não sejam tomados, a presença das moscas pode representar graves doenças ao ser humano. Elas podem carregar nas patas parte do material onde pousaram, daí seu potencial de contaminação e disseminação de doenças. E aí E aí E aí O que é isso?